Vem a mim! Muita gente me pergunta, por que ser governador de novo a mim? Eu vou mostrar pra você. Vem comigo. Olha, nossa campanha vai ser assim, direta, olho no olho, sem superprodução. Sem aquela campanha cinematográfica, você enxerga melhor quem é o candidato que compara melhor. A diferença é saber fazer. Vem a mim, vem a mim, porque Santa Catarina... E até esse dia eu tava falando pro grupo aí, ah, pra mim, vai voltar, não sei o quê, vai ficar com velhos. Eu falei, pô, nos deu, até comentei, pô, eu, o cara que fez a rodovia aqui, ó. Eu tenho que voltar, eu tenho a chão doce que o senhor mandou se tá lá aquela vez. Passei na madrugada aqui, escuridão só. Estamos aqui na Serra Dona Francisca, fizemos aqui uma obra estruturada, com segurança. Hoje, infelizmente, temos um retrato de descaso, de maltrato, abandono, sem a iluminação fundamental pra segurança de quem passa por aqui. Isso mexe comigo, me deixa agoniado. É por coisas como essa que eu quero voltar e ajudar Santa Catarina a ser o que merece ser. Nessa caminhada que começa hoje, vamos falar de tudo isso. De infraestrutura, de saúde, de educação, combate à corrupção, mostrar os problemas e apontar as soluções. Sem blá-blá-blá, sem papo furado, até porque nós sabemos fazer. Essa é a diferença.